E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um episódio de King Arthur. Galera, antes desse vídeo começar eu tenho que explicar uma coisa. Esse jogo tá rodando porcamente no meu PC. Eu não sei porque eu comprei esse jogo. E eu vou trazer mesmo assim pro canal porque eu sou completamente pirado da cabeça, beleza? Então vamos lá. Vamos vender aqui uns itens. E aqui, vende. Vende, vende. Vende, vende. Ação. Vamos lá, rapidão. Equipa mais uma poção. Com mais uma poção. Ele fica com FPS extremamente baixo. E assim galera, eu já rodei jogo com gráfico mais bonito, tá? E eu vou dizer uma coisa, esse jogo tá mal otimizado. Ele tá mal otimizado. E ele tá muito mal feito. Vamos comprar uma espada nova pro Sir K. Eu tô jogando ele porque eu sou teimoso e eu gostei. Presta a armadura aqui pra ele. Não, porra. Paralho. Tá, seguinte. Quase que eu fiz merda ali, pô. Equipa a espada. Equipa a armadura. Tem algum anel pra comprar? Deixa eu ver. Aumenta a duração de queimadura. Um turno. Não quero isso não. Reflete dano atacante. Eu nem dinheiro tenho pra comprar. Sim, bora. Galera, olha que legal. Aqui na távola redonda, a gente pode conseguir a lealdade de companheiros, dando títulos a eles. E a gente pode conseguir fazer decretos e leis. No momento a gente não desbloqueou nada ainda. Nada, 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 nada. Que precisa de muito dinheiro. Mas mais pra frente a gente vai poder nomear personagens e criar decretos e leis. Isso é legal pra caramba. Campo de treino não tá liberado. Torre não tá liberada. Só a cripta, o hospital. E a catedral vai ser a próxima coisa que eu vou pegar pra poder recuperar feridas profundas nos personagens. Vambora. Vamos lá reconstruir Camelot. E tem um evento. Saqueadores de Kingstone. A derrota do cavaleiro salteador de Kingstone foi uma dura lição para todos os que saqueiam o campo. E um exercício agradável para mim. Meus capangas restantes imediatamente largaram suas armas e ofereceram servidão. E admirável a forma como anseio por retribuição. Eu poderia dar-lhes uma segunda chance e recrutá-los. Mas também poderia satisfazer o desejo de vingança dos habitantes do vilarejo e estabelecer um exemplo de que reforçaria meu reinado. Eu vou ser justo. Eu vou matar todos os criminosos que massacraram o vilarejo. Eu vou estar optando por fazer o caminho justo da história. Eu vou estar pegando todo mundo do caminho justo. E se possível, indo pra fé antiga e pegando a lei de Morgana. Se possível. Pra cá eu não vou não, pro cristianismo. Vou tentar ser justo e vou tentar pegar a fé. A fé antiga. Bom, vambora mano. Tem uma missão pra fazer aqui. Ponte das Aflições. Ponte das Aflições. Ok, mano A gente tem que ir nessa ponte das aflições Vambora Tipo de inimigo perdido Recompensar bônus Herói recrutável Tome de volta o castelo na ponte das aflições E atravesse por outro lado Herói necessário, Sir Maudred Vambora Então você decidiu vir para a ponte? Direito no tempo, eu diria Eu não gosto desse silêncio Esse é o Sir Balan, não é? Sir Balan É, ele estava esperando a gente aqui Ei Tem alguém aqui? Que que é isso? Você de novo? Escreve o caminho da minha terra Balan, brother Você não pode me abencar de minha própria terra Esse castelo é meu heritagem Esse castelo pertence a um senhor Que pode defender por uma mudança Você chama isso de defesa? Você está escondendo em uma torre Você está vendo tudo se desligar Certo Ou eu sinto que eu vou te roubar Caralho, que rei Que rei ignorante O que te trouxe de cima da ponte da ponte, Dreadnite? Bom, mano Decidi limpar a ponte com minhas próprias mãos Para onde esta ponte leva? Para a ponte da ponte Eu tive um pouco de honra nele Mas tive que destruí-lo Você fez o trabalho de Deus Então Bom Depois de tudo Você vai precisar de suas bênçãos Diante da ponte Caramba Só que me importa agora Encontrar o Rei Arthur Então é pra lá que nós vamos, galera Depois que a gente terminar essa missão Provavelmente a gente não vai direto pra lá, né? Mas a gente está no caminho De encontrar esse navio aí Você tem que passar essa ponte Para chegar nessa região E ela está subindo com os mortos Eu estou tentando limpar a ponte Eu estou tentando limpar a ponte Eu estou tentando limpar a ponte Vamos fazer um negócio Você me ajuda a limpar a ponte E eu vou deixar você passar A gente ainda zoou o maluco ali, mano Coitado, o cara está tentando limpar a ponte sozinho Beleza Que oferta generosa Quer saber? Eu aceito Vamos embora Abre a porta Esse é um dos poucos jogos Que eu resolvi trazer pro canal Mesmo rodando de maneira porca, galera Quem não aguentar Quem não tiver estômago Já fecha o vídeo aí Porque O FPS vai cantar aqui O PC vai chorar hoje A mulher Fica no meio, né? Melhor ela ficar no meio, pô A arqueira ficar no meio é melhor Nessa formação A arqueira ficar no meio é melhor A arqueira ficar no meio é melhor Nessa formação A arqueira ficar no meio é melhor Essa porra, tá cheio de... E eu pensei que eu tinha visto coisas hellish Bem-vindo ao meu mundo Caramba Tá cheio de zumbi aqui Tá, seguinte Não vou nem andar, mano Vou ficar aqui Vem pra cá Dar overwatch aqui também Vou contar e revelar A classe vanguarda tem uma habilidade exclusiva Ela pode se esconder Ah, é? Ah, é? Você pode... Você pode ficar invisível, é? Olha que legal Beleza No próximo turno A gente descobre o que a gente vai fazer Tá, vamos usar a habilidade aqui Su... Overwatch Quem andar vai tomar porrada Seguinte, mano Vou atirar naquele cara ali Morreu Caralho, morreu feio GG Morreu Toma 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 Nossa, que roubado Morreu também? Então Tá bom Vamos lá Eu posso ir pelas costas agora Matar Nossa, que forte, mano É muito forte Toma Toma A gente kill, irmão Agora você está morto Meu Nossa, só porradão, galera Clean Parece que está quieto agora Mas eles podem vir a você de qualquer lugar Acredite-me Eu lutei e morri por cada quarto Vamos limpar os lugares onde eles se juntam Simbora Limpe a torre, limpe a capela Limpe a outra Uma estátua do rei Arthur De novo? Não devemos começar a reivindicá-la com a minha? Uma estátua do rei Arthur Caramba, mano Beleza Limpe a outra ponte Caramba, eu vou por onde aqui, galera? Não vamos pensar muito, não Vamos por aqui Vamos ser surpreendidos Vambora Nossa, esses esqueletos aí Parecem mais fortes Esses inimigos aí Com lança e escudo Só trabalha pra gente, mano Tá, eu Nossa Como é que eu vou fazer isso aqui? Ah, peraí Tá, vamos fazer o seguinte A gente tem que invadir esse lugar aqui Make up your mind Tá, essa armadilha do cara aqui Faz o que? Armadilha de uso aqui Vamos jogar ela aqui na porta, vai Vamos jogar ela aqui Dá pra jogar mais uma? Olha, dá pra jogar outra, mano Tá, deixa eu pensar aqui É melhor eu não jogar outra Eu vou ficar invisível Alguém vai passar por aqui Ou se não passar por aqui Deixa eu ver um negócio Eu não consigo entrar aqui e bater Vamos vir pra cá Sam Mordred vai matar esse cara aqui Ahn Não acerto ninguém aqui, mano Eu vou dar overwatch aqui Então Então Se se mover Eu vou tomar tiro Tá, seguinte Tem inimigo pra esse lado aqui Tem inimigo É muito inimigo, cara Inimigo pra caralho Ai, 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 ai Pra cá Ele vai ter que vir pra cima Então a gente tampa essa porta aqui Eu não vou ficar aqui pra tomar tiro Eu não vou ficar aqui Vamos ficar aqui junto com o nosso aliado aqui E se o cara vier pra cima A gente avança Mata lá dentro E entra aqui na sala Ai os inimigos vão ter que vir pra cima da gente Cara, queima a roupa, mano Boa, bloqueio Zona trap Nossa, velho Ah, galera Quem estiver assistindo O vídeo aí Responde a pergunta Será que dá pra tomar tiro A queimar roupa pelado? Eu acho que não Tá, vamos lá Eu vou ter que bater nesse cara aqui Olha Esses inimigos são extremamente fortes, cara Pelo que eu tô Eu serve o Lord A armadura Morreu Pronto para lutar Olha isso, cara Não morreu O que estamos esperando? Tá bom É o seguinte O cara vai ter que vir por aqui pra atacar Ele vai ter que passar pra atacar, mano Vamos ficar atrás do nosso amigo aqui Tá invisível de novo Nossa, dá pra ficar jogando armadilha, cara Isso é legal pra caramba Personagem legal Ah, esse aqui também Esse aqui tá sem ponto Tá, os inimigos quando Esses mortovisos quando caem no chão Eles precisam meio que ser executados Senão eles voltam Beleza, tomei o tiro Fazer Boa, pisou na trap Mata aqui O desgraçado Aqui dentro Eu não vou conseguir fazer nada Eu consigo Acredito que eu não consigo fazer nada aqui dentro Ah, beleza Eu serve o Senhor Eu serve o Senhor A mulher é cristã, né Agora que eu tô lembrando dela O Senhor é minha witness Cara, vamos vir pra cá Ou eles vão me atacar Eu tenho a plena A plena certeza de que eles vão me atacar Acho que é melhor ficar invisível Vai Melhor ficar invisível Porque eles vão me atacar Eu posso Eu não quero tomar tiro com a lei de Jinjin Vamos vir pra cá Passa o turno Eu vou usar uma poção de tiro com o Sir Kay Pronto, ele cubra tudo Já ganha ponto Tem um upgrade na igreja As poções custam 1 Quer dizer As poções Custam 0 Vou pegar esse upgrade depois Nossa, não morreu O Senhor é minha witness O outro vai morrer também A gente precisa matar os inimigos A gente precisa fazer matar os inimigos Então ir em pé Para os zumbis não levantarem Meio que não rola Meio que não vai rolar Fazer isso Não tem como Vamos só Passar o turno Que aquele O Sir Agora ele mata Agora ele mata Mata Acabou É uma pena o que aconteceu com esse castelo Isso poderia ter sido um match com Camelot Mas esses tempos estão terminando Caramba, matamos todo mundo Armadura, armadura, armadura Dá pra recuperar a armadura de todo mundo Aqui Não sei se vale a pena recuperar na fogueira Ele perdeu Ele perdeu um Ele perdeu tudo De armadura Cara Eu vou recuperar Vale a pena Eu acho que eu ganhei um peixe Pronto Melhor do que Eu sou humbledo por o dono do Senhor É um príncipe É um regratório Um regratório Um lugar de prevenção Um lugar de péssimas Eu achei que vitalidade fosse vida, eu confundi. Tá, ninguém perdeu a vitalidade. Todo mundo com a vitalidade do máximo. Vou usar não. Aqui tem outra fogueira. Aqui tem outra fogueirinha para a gente descansar. Aqui não tem nada para a gente pegar. Caramba, Dama do Lago está triste. Ok. Ahn... A gente... Vamos entrar, vai. Tipo... Caguei. Vambora, chegou a hora de lidarmos com eles. GG, mano. Quartel. Nossa senhora, quanto que... Estou pronto. Tá bom, vamos vir aqui. Vemos o esquema. Se lidar com o zumbi, a gente faz assim. Sorbalin. Joga uma armadilha aqui. Joga outra. Nossa, olha que legal, galera. Olha que legal, mano. Joga uma armadilha aqui atrás do... Aliado da gente aqui. Fica invisível. Ó... Tá, eu joguei atrás porque eu sou idiota. Não precisava. Deixa eu vir aqui. Vou dar hit... Não dá para dar hit kill. Ah, tem hit kill. Tá, seguinte. Os zumbis da frente não vão morrer, né? São todos. Aquele ali vai morrer para o fogo. Pronto. Ainda bateu. Engraçado, mano. Pisou. Todo mundo pisou na armadilha. Pô, não tem cooldown a habilidade de armadilha. Isso é roubado. Quanto que isso é roubado? Tá, vamos lá. Olha que bonito, galera. Só... Na debuff aqui. Só... Vulnerável. Cliva. Nossa senhora. O king and country. Hit kill. O king and country. Hum... I can take for more. Mata. Blessings. Blessings. Nossa. Morreu. Tá, seguinte. Vou fazer de novo. Armadilha. Armadilha. Armadilha aqui. Armadilha aqui. Um top de armadilha, irmão. Um top de armadilha. Ah... Vamos vir pra cá, pra perto do Sir Kay. Pronto. Ah, bateu mesmo assim. Bracanagem. Valendo. Oh... Esse Oliveira, né? ろう, pra cá. Agora vai a gente. Ofinude. Ok. Morreu. Paranilha. Ah... Br lights. Fogo. Vendo. Fogo. Flecha comercial. Parece normal. Eu não posso pegar o fogo. Er nas minhas meninas... Ah... Ela dá mais dano em quem tá pegando fogo. E esse... por isso que eu sempre faço combo, fogo mas flecha normal olha armadura ganhamos uma recompensa boa acredito eu que seja boa dinheiro isso pode servir de propósito mais ganheirinho a presença do rei Arthur em Avalon é como uma roda que se solta na pele spreader e destruir tudo o rei Arthur está corrompendo Camelot, que bizarro vamos curar os personagens pronto chamo a vida de todo mundo ficamos sem armadura não, só dois personagens perderam armadura nessa luta agora que eu estou vendo opa curar ponto de vida eu não preciso curar ponto de vida, todo mundo está curado o que tem pra cá olha, um sino é um sino amaldiçoado essa porra dá azar tocar no sino da azar vou tocar onda 1 o que é isso mano está cheio de morto vivo meu deus está cheio de morto vivo o que é isso que eu tinha que fazer a minha filha está reticulando esse cara está reticulando esse cara aqui muito bom pisa nossa ah, ele atacou mesmo assim ah, ele ataca uma vez só ok morreu para o reino para o reino e o país para o reino e o país para o reino e o país tá, vamos matar esse cara aqui da puta dá pra atacar esse cara daqui tá pelo ladinho o reino é minha witness eu estou pronto vou finalizar ele no próximo turno se sobrar ponto para isso não quero apanhar com o Sir Balin que não tem armadura cudeu mano Sir Balin vai ter que apanhar figura peão vai ter que apanhar irmão vai ter que apanhar cara, já comecei nossa senhora já comecei tomando flechada nas costas caramba beleza, matei o desgraçado será que eu consigo jogar armadilha aqui eu estou aqui para servir cara, eu vou ter que tomar poção porque senão eu perco suas ordens tá, peraí vamos lá tempo para alimentar as ravens esse cara não esse bicho não morreu tá de sacanagem tá, passa por aqui eu não quero que você perca a vida dar seu overwatch aqui nas armadilhas dar o debuff nesse cara aqui esse cara vai perder vida tem que perder vida beleza esse bichão tem que perder vida esse cara aqui anda pra cá você não pode perder vida não droga o lorde é meu witness tem que bater nesse cara aqui não tem o que fazer não só bate ao seu serviço meu lorde pra cá sem pisar na armadilha nunca se sabe acho que agora é só matar aquele aquela caveira ali que acaba não é? vamos matar esse bicho no chão essa porra de dano alto vai ter que vou vir pra perto dele esse personagem ele tá pelado ele tem pouca armadura então ele não toma dano a queimar roupa olha lá o cara até a caveira até sabe disso a caveira até correu pra longe pra poder dar dano a queimar roupa esse filho da puta não tem ponto pra bater ninguém tem ponto pra bater olha isso mano a caveira se escondeu certinho no lugar no lugar que não podia se esconder agora vai pra cá ah puta tá vamos vir pra cá e se ele andar ele tá morto se esse cara andar ele tá morto meu deus do céu ok matamos não foi difícil não essa batalha a gente só perdeu muita vida vamos curar o Sir Kay pronto olha lá topamos a vida dele aqui tem um duelo quer dizer mais uma sala de bicho né de chefão tem um bicho fortão aqui tem um crossbow parece vamos embora eu não vou nem olhar os outros lados ah o chefão tá logo ali tá bom levantou o morto vivo do chão beleza levantou o morto vivo ah eu acho que é isso aqui mesmo eu estou pronto o Sir Kay aqui na frente eu luto pela honra ah não bota todo mundo na frente bota todo mundo aqui eu serve o Senhor os pecadores vão morrer porrada nas costas boa esse aqui já foi esse aqui já era eu vou bater no chefão mano fogo e tiro nossa quanta vida eu devia ter arrancado vida dele com isso aqui mas vamos lá o do meio o do meio é mais importante o do meio o Sir Balin vem aqui arranca a armadura dele fora esse cara é muito forte mano agora você vem aqui na porta o Sir Moveridge que tem escudo tampa a porta vem aqui o Sir Kay cara eu estou com medo de tomar um porradão desse bicho aqui e perder a vida vamos lá ai queim ai bloqueei nossa senhora quanta vida mano cara quanta vida eu perdi cara eu serve o Senhor mate o chefão lembrando se eu matar os esqueletos acaba mate esse bicho aqui morre 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 aqui também tá fica escondido aqui porque eles vão ter que vir pra cima da gente esconde desse lado aqui caramba mano se cura meu filho se cura que a gente não sabe o que vai acontecer bate nesse cara aqui se tem um bicho que a gente não pode deixar levantar é o chefão os outros podem levantar caso dê alguma merda o chefão não morre caramba deu certo acessório queria poder equipar os acessórios enquanto eu tô jogando mas eu creio que não seja possível é tipo um darkest dungeon se eu não me engano só equipa na hora de vir fazer missão ou no darkest dungeon dá pra equipar no meio da missão faz tanto tempo que eu não jogo me corrijam ai quem tiver assistindo o vídeo se é que sobrou alguém assistindo o vídeo os gráficos tudo zoado desse jeito nem eu assistiria vamos usar a nossa como é que é o nome vamos usar a fogueira que é o seguinte eu vou recuperar a armadura eu vou recuperar a vida vou recuperar a armadura o motivo que eu não vou recuperar a vida eu tenho poção de cura o castelo vai fazer um excelente posto pronto caguei caguei mano dentro poção de cura aqui recuperação de vitalidade não é quem que tá com a vitalidade baixa tem ninguém com a vitalidade baixa com ninguém o senhor cai quem tá com a vitalidade baixa literalmente o castelo já está na terra da noite e nós lutamos as nossas batalhas mais visíveis aqui caramba vamos embora o castelo o castelo o castelo está luring back the dead destroy it beleza parece que tem um totem lá na frente cadê totem de osso tem que matar aquilo ali para os inimigos pararem de se levantar não mano vou rushar galera corre pra cá corre pra cá corre pra cá queima aquele bicho ali ele vai vir reto no rei Arthur não vai? no modritch vou jogar bem aqui a trap talvez pegue nele certinho talvez talvez ele só ignore ela chegou na moral deixa eu aumentar um pouquinho a música estou sentindo falta da musiquinha do jogo ae ele é sonoro assim com a piseira eu estou pronto eu estou pronto seu comando seu comando seu highness vamos clivar todo mundo aqui o que cliva todo mundo aqui ah dá pra clivar mesmo ele bloqueando ele tomou muito dano suas ordens seu bala e dá uma bala ela não vai morrer mano sério morreu am blessings cara tem que matar esse bicho aqui mas o grandão é igualmente perigoso tá vamos bater nesse fraquinho aqui tipo o grandão é igualmente perigoso nossa senhora é foda mano vou ter que bater com esse cara aqui bom de vida cara ai ai você acha que você pode me matar? não faz isso não os malditos vão morrer o dano tá vamos lá eu posso pegar eles todos Sir Kay cliva Sir Kay nossa senhora quanto dano Sir Kay é muito poderoso na moral vem pra cá vai lá moderate tá vamos ficar invisível aqui ninguém é trouxa de morrer com esse cara aqui vem pra frente a gente tem que rushar isso aqui mano dá pra acertar? dá pra acertar? não dá pra acertar mas se eu tipo andar 1 dá pra acertar bombinho? não só o foguinho foguinho é melhor parar vamos passar o turno vai mete flechada sete flechada nas costas do rei de camelot já dá vamos vir aqui no totem duas porradas a gente mata o totem uma só em você hehehehe vamos vir pra cá morre pronto destrói isso aqui ai esse cara aqui é o seguinte esse cara smells smells like problema cara eu vou ter que guardar ponto tá quem andar aqui vai tomar tiro é é o que eu vou ter que fazer vamos vir pra cá o Sir Balin não morrer quer dizer tomara que o Sir Balin não seja revelado senão ele morre ixi vai morrer pro fogo no próximo turno tá eu vou dar debuff no totem vou bater acho que o totem não pegou debuff não pegou parível que encresça hum pegou debuff sim eu dei onze de dano nele creio que ele tenha pego um debuff ninguém pode estar no meu caminho vamos curar aqui o rei o rei de camelot precisa de cura mano hum vou vir aqui tipo no próximo turno os negócios tá tudo morto já tá Sir Balin esconde pra você não morrer desgraçado não precisa nem de você mais beleza vou matar esse cara aqui eu não fui com a cara dele mata esse aqui também e pronto acabou carolho porradão que a gente deu no totem ali mano os mortos nunca vão desistir e nós também não disse o rei de camelot modred antes de despedaçar o totem de crânios searense os crânios enormes vambora é o final aqui não é vai ter chefão? não, não vai ter chefão beleza beleza mas não teve chefão ok seu irmão talvez tenha algo a dizer sobre isso posso contar com você como o cavaleiro da minha távola redonda? parece que você acredita ter feito por merecer esta ponte Sir Balin eu sou o que mantendo a ponte da escuridão não meu irmão eu tenho pagado por esta terra com o meu sangue e o que eu ganho se lhe ceder este lugar? você me viu na batalha você sabe o que eu sou capaz eu posso ser útil para os seus caras eu tomei minha decisão como um knight eu vou aceitar sua decisão qualquer que seja eu sugiro que você considere seu próximo passo na moral que esse cara me ameaçou velho sugiro que avalie seu próximo passo cuidadosamente não eu vou dar a torre para o seu irmão seu merda a ponte é do seu irmão Sir Balin pela lei esta ponte pertence a você você é um rei rei e eu sou seu servante humilde eu acho que um dia você vai se negar esta morte não vou não vai te fuder bom tá resolvido vai geral pra casa agora me ameaçou? se ele não tivesse me ameaçado que bom galera esse foi o fim da missão né caramba que missão legal PC não roda o jogo direito mas a missão é maneira olha tem tesouro para cá eu esperava para algo mais tem mais tesouro para cá velho eu não tinha ideia vamos dar uma olhada cara eu achei que fosse para olha tem mais caminho para cá galera podia só ter ido embora vamos dar uma olhada para cá para baixo tem mais tesouros aqui mano acabou acabou a gente explorou tudo tinha que explorar vamos embora concluir missão caramba caramba beleza todo mundo pôr ninguém sofreu ferimento poções ganhamos isso aqui armadura beber poções mais dano de ataque de vigilância isso aqui é muito bom armadura leve vanguarda o sábio isso aqui é para mago não é? eu não tenho mago vanguarda era o cara que saiu do grupo era o era o Sir Balin o irmão do Balan isso aqui é arma de uma mão beleza configuração de dificuldade não vou mudar a dificuldade do jogo não vamos lá nova missão missão secundária novo evento Sir Balan entrou para a corte legal vamos ver os talentos ponto de vida de sigilo de armadura ponto de vida de sigilo de armadura o herói causa mais dano de arma vamos pegar isso aqui mano eu causo mais dano no meu auto ataque eu vou estar pegando esse talento o Sir Kaytem também vou pegar pronto esse talento é muito bom mano 10% de dano de arma tipo muito dano 10% é muito vamos dar uma olhada nas armaduras que a gente ganhou uma vez por turno blá 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 um de PA quando ileso então se eu não apanhar eu ganho um de PA esse aqui é melhor esse aqui é muito melhor mais um de dano para ataque de vivância isso aqui eu vou colocar no Sir Kay ataque de vigilância do Sir Kay extremamente forte e sobrou itens que a gente não pode usar essa aqui a gente pode usar recupera armadura quando usa poção beleza tem poção tem poção não tem poção entra aqui uma bota duas aqui bom seguinte galera a gente ganhou os recursos né 550 700 vamos construir nossa catedral ae temos uma igreja com a catedral a gente pode curar todos os ferimentos e eu quero isso aqui ó usar poção não consome PA nos encontros isso aqui é maravilha usar poção não vai consumir mais pontinho nosso nós avançamos aqui a nossa escolha justiça de justo né agora a cura aumenta em 50% por missão para o tratamento grátis então aqui no hospital tem dois tipos de tratamento não tem ninguém ferido para poder testar e ver o tratamento mas então a cura aumenta no tratamento grátis beleza provavelmente devia ser uma cura baixa bom próximo vídeo a gente vai estar upando o campo de treino conforme eu for tendo mais cavaleiros eu não vou poder levar todos aí quando eu não levar todos um vai ficar treinando é isso galera távola redonda tá aqui defensor da ponte a gente ganhou um tiro vamos colocar o Sir Balan o Sir Balan é o defensor da ponte o nome é ele agora pg mano mais 4 5 uma coisa interessante sobre o rei Arthur galera o nome é távola redonda távola significa mesa como a mesa é redonda todos eles são iguais então a voz dos cavaleiros do rei tinha o mesmo peso isso é uma coisa muito massa sobre as lendas arturianas quem tiver oportunidade de ler rei Arthur dá uma lida aí mano muito legal bom eu vou encerrar por aqui mano obrigado por terem assistido e eu vou indo lá vídeo é bichado aí com fps baixo aí porque o pc não tanca não falou agora que você já deu esse negócio távola eu vou voar vc 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 Obrigado.